Quem pode exercer atividade econômica de agricultor? A pessoa física, produtor rural ou agricultor familiar. Para ser agricultor familiar, tem que atender os requisitos da legislação. Não vender qualquer titular analógico e quatro módulos fiscais. Utilizar predominantemente o monte de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento. Ter renda familiar predominantemente originada dessas atividades econômicas. E dirige o estabelecimento, dirige o seu estabelecimento, tem que dirigir o estabelecimento com a sua família. Não são essas condições? Beleza. Para efeito de ICMS, o Estado de Minas, que é o responsável pela regulação do ICMS, dividiu em dois grandes blocos de categoria de pessoa física. Então, você tem o produtor rural pessoa física, é aquele que não está inscrito no CNPJ, essa é a definição da lei. Quem não está inscrito no cadastro, no regime de CNPJ, e comercializa, obviamente, é produtor rural pessoa física. E aí tem que se cadastrar no Sistema Integrado da Administração da Receita Estatual com o Tauro. Mas também tem outro tipo de produtor rural pessoa física, que pode também trabalhar nessa linha, que é o produtor rural da agricultura familiar. Esse não está inscrito nesse cadastro. Não precisa de estar. Desde que é criada uma cooperativa, uma associação, e essa instituição esteja cadastrada no cadastro de contribuintes. Todo produtor tem que estar cadastrado? Não. O produtor rural da agricultura familiar pode não estar cadastrado, desde que filiado a uma instituição, associação cooperativa, e essa associação cooperativa esteja cadastrada. Nós vamos ver o motivo disso, vocês já sabem, mas a gente vai ver passo a passo para chegar. Agora, nós temos que adequar isso ao MEI. Porque o MEI ficou perdido dentro dessa lógica. O MEI ficou perdido dentro dessa lógica. Ah, Rogério, não. porque o MEI tem CNPJ. O MEI, o empreendedor individual registrado passa a ter CNPJ, então já é cadastrado como empresa. Ele já é cadastrado como empresa. Mas ser cadastrado como empresa faz com que alguns dos benefícios que são realizados por produtor rural da agricultura familiar não sejam estendidos para a empresa. Então nós temos que rever. Porque aí vira contrassenso, né? Facilito de um lado e tiro do outro. Bem, é melhor ser produtor rural pessoa física ou é melhor ser produtor rural da agricultura familiar? Na maioria das vezes, sim. Alguns casos a gente até conversou que não é legal. Depende. O meu papel aqui é tentar trazer o maior número de características possíveis para que a gente possa entender qual é o nosso melhor papel dependendo da situação que a gente está colocando. Eu vou traçar um paralelo para vocês. Uma coisa que a gente conversa muito com as prefeituras. a prefeitura geralmente para fazer compra ela tem que licitar, né? Vocês já ouviram isso? E aí existem modalidades de licitação. Uma chama carta convite, outra chama tomada de preço, outra chama concorrência pública, outra chama pregão. Aí você pergunta assim, geralmente eu faço essa pergunta quando você está com o servidor público. qual que é a melhor modalidade? Aí a maioria fala assim, pregão? Ela fala assim, depende. Depende. Porque dentro dessa situação hipotética, o pregão já não é o melhor. O melhor é saber as quatro. porque na hora que você sabe das quatro e você precisa de aplicar, você aplica melhor para aquele caso concreto. Aqui é a mesma coisa. A tendência de falar que o produtor rural da agricultura familiar é uma posição melhor é uma tendência acertada porque traz mais benefícios, mas não é sempre. Em alguns casos, em alguns casos, a gente pode trabalhar sobre outra lógica. Acho que o Croix vai comentar sobre isso, inclusive, o formal, o produtor rural da pessoa física tem que se inscrever no cadastro, como já falamos, o da agricultura familiar não precisa, desde que filiado à cooperativa ou à associação. É menos uma coisa. O tratamento tributário aplicável é diretamente ao produtor lógico. Ele que vai emitir a nota, ele que vai vender os livros, ele que vai fazer o acompanhamento fiscal o produtor rural, a pessoa física. Quando é o da agricultura familiar, não. É a associação ou a cooperativa que é responsável por essas ações. Então, o tratamento previsto se efetua a partir das operações da cooperativa ou da associação. A nossa relação com a cooperativa não é objeto de tributação, de tratamento tributário. Depois não vou provocar outra pergunta, mas vamos com calma. O produtor rural da pessoa física tem isenção de CNS para operações internas promovidas pelo produtor rural com destino ao contribuinte, salvo se fizer isso sem nota fiscal. O da agricultura familiar ele tem a isenção nessa operação de remessa dele para a cooperativa ou associação e da prossociação do cooperativo para ele. A verdade é a isenção, a imunidade. Se for cooperativa, é ato cooperado. mas o regulamento do ICMS traz a palavra isenção porque juntou cooperativa e associação no mesmo pacote. Trabalhar dessa forma em tese facilita na venda dos produtos. facilita na aquisição de bens e de mercadorias para emprego na produção. Compra na quantidade a saída dos produtos são acobertados pela nota fiscal emitida pela entidade, seja associação ou cooperativa, que são as operações que recebem o tratamento do computador. De qualquer forma, o Conselho Nacional do Secretário de Fazenda, o CONFARES, já criou uma faixa de isenção do ICMS devido às operações saída de gênero produzido por agricultor familiar que se enquadra no PRONAF e que se destine a atendimento da alimentação escolar, do PNAF. Produtos vendidos do PNAF não o ICMS. Se for primário, obviamente que não o ICDIBI. 99% das vezes. Dependendo, o satão dá um salmão, arroz, não sei o que, mas a escola não está comprando. Aí. Aí. O produtor rural pessoa física é proibido de aproveitar uma coisa que no direito tributário se chama crédito presumido. Ao passo que o produtor rural da agricultura familiar pode aproveitar. O que é esse tal de crédito presumido? É a substituição do crédito passível de ser apropriado por um determinado percentual relativo ao imposto de deputado. Exemplo. Simplificando. Tal operação tem uma incidência X, mas como ela é feita por vocês, eu já vou presumir que ela vai gerar tanto de crédito independente da forma que vocês estão negociando. a tendência do aproveitamento desse crédito é diminuir o valor final sem pago. Diminuir o valor final sem pago. Obviamente quando a gente não está falando de isenção, né gente? Obviamente, porque não dá para isentar e querer aproveitar crédito. Não dá para vender e ainda querer ser credor do governo. Olha, eu vendi aqui minha batata, estou isento, mas eu quero aproveitar o crédito aqui. Agora, tem uma questão que eu não sei se isso já foi colocado em discussões lá. Mas, o ICMS, a possibilidade do crédito é só da saída, o benefício só se aplica à saída. que é uma média bondade, uma meia bondade, porque na maioria das saídas, qual que é o ICMS? Mas na maioria, dos primários e tal, zero. Mas não deixa aproveitar o da entrada. e deveria deixar aproveitar o da entrada. Porque se isso não compre insumos, quando é cooperativa, não compre insumo. De vez em quando eu compro equipamento. não compre insumo, deveríamos pensar numa forma de trabalhar isso com o governo de Minas, privilegiando o princípio da não-comunitividade. deixando aproveitar as entradas também. Bom, além disso, o produtor rural da agricultura familiar, ele pode criar a fábrica coletiva do agricultor familiar. O produtor rural pessoal física não pode. Então, vamos falar disso no tópico especial. Mas não pode. Os produtos da fábrica têm tratamento tributário diferenciado. redução da base de cálculo. Uma redução significativa. Daqueles produtos que incidem 18%, cai para 7. Daqueles produtos que incidem 12%, traz para 7. O produtor rural não tem essa possibilidade. O pessoal física. O que incide de 18% vai ficar 18%, o que incide de 12% vai ficar 12%. Então, é uma... Gente, isso é uma vantagem competitiva de preço. Óbvio. Ou de lucro. Ou de lucro. E, obviamente, o produtor rural da agricultura familiar tem preferência nas vendas dos produtos dos programas sociais do governo federal, do estado do órgão municipal. Eu trouxe o PNAE como exemplo. Tem lá na resolução do PNAE, do FPR, em cada grupo de projetos será observado na seguinte ordem de prioridade para a seleção. Para a compra, para aquisição. Os grupos formais, primeiro, sobre os informais. E os informais, sobre os físicos, os individuais. então, quem está sozinho nessa lógica, nesse momento, é pior. Nesse momento, é pior. Rogério, em alguns momentos, isso não faz diferença. Lógico, dependente do porto do município, dependente do tamanho do mercado, dependente do conjunto de produtores, criar uma estrutura de cooperativa só para ter isso como grupo formal e se não for necessário na prática, é jogar dinheiro fora. A gente pode fazer a negociação pelo informal. Cada um vende do seu jeito. Como mais a gente pode exercer atividade econômica? Através da pessoa jurídica, das empresas. Podemos construir empresas. considera-se empresário que exerce profissionalmente essa atividade. Vem o benefício da lei complementar 147, 2014, que traz para a lei complementar 123, que é o estatuto da meio pequena empresa, a possibilidade do agricultor familiar de se tornar meio. Isso é bom ou é ruim? É bom ou é ruim, gente? Dependente. É bom saber que pode virar. Então, aonde favorecer, vira. Aonde não favorecer, não vira. Desmembra. Desmembra. Mas, via de regra, é bom. Via de regra é bom. Sabe por quê? Porque eu falei para vocês lá, estou interessado que vocês ganham dinheiro. Dentro de um ordenamento do mercado, com foco no mercado público, nas compras governamentais. Quando a gente vai analisar a forma que a administração esquece PNAE, gente. Esquece PNAE. Mas, quando a gente vai analisar a forma de aquisição dos órgãos públicos, nos modelos tradicionais de compra, quem é MEI tem um salto na frente. Assim como que é microempresa. Exemplo, licitações exclusivas para microempresa. O MEI pode participar. Isso significa que se a prefeitura for comprar 30 mil em um produto em café, mas que não é para a merenda escolar, café é para a administração pública. Ela pode fazer uma licitação exclusiva e o MEI pode oferecer e pode ganhar, pode participar. E se vocês podem ser MEI, vocês podem participar. Porque não é a compra do PNAE, é a compra da necessidade da rotina da administração. E assim vai. E assim vai. Bom, tem outra forma também de ser pessoa jurídica, que são as associações. e nós vamos meter a mão no respiro aqui. Fica tranquilo. Verás que o filho não pode ainda. Associações, isso é a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Segura aí, porque a gente vai falar de cooperativa e depois a gente trabalha os dois. Porque é uma outra forma de exercer atividade econômica. E cooperativa, o que é? Você leva o contrato de sociedade cooperativa às pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem objetivo de lucro. Aí vem a pergunta que eu estou fazendo direto para vocês. O que é melhor? O que é melhor? Andar sozinho ou andar acompanhado? Na maioria das vezes, na maioria das vezes, andar acompanhado. Porque às vezes a gente só que é mal acompanhado também existe. Então na maioria das vezes andar acompanhado. E qual companhia que é melhor? Uma associação ou uma cooperativa? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Obrigado. Obrigado. Obrigado.